Alô amigos, alô turmo, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso Ave News nessa quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Dê aquela curtida, pegue o link do News e compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para que mais gente possa chegar ao canal Atenção Vascaínos. Seja membro do canal, você pode participar de grandes eventos, como por exemplo, dia 1º de abril, ainda há vaga, para que você possa estar no sítio Chequinar, no interior do Rio de Janeiro, em Papucaia, mais de 180 mil metros quadrados, com muita carne, muita comida legal, muita bebida, muita amizade, muito companheirismo, muita gente já confirmada para o evento, vai ser muito legal, porque o canal faz, na terça-feira, dia 28, 4 anos, mas vamos comemorar no sábado, dia 1º de abril. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Dar dois recados, primeiro dá um x-bet, primeiro comentário fixado no chat, tem um link, você vai lá, faz seu cadastro, e se você usar o cadastro, você vai estar ajudando o canal Atenção Vascaínos. Faça isso, você vai fazer seu cadastro, vai deixar todos os seus dados, e aí você vai se habilitar a jogar e vai usar a palavra Vascaínos para dobrar na primeira aposta. Colocou o valor, colocou o Vascaínos na palavra bônus e vai dobrar. Colocou 100, vai para 200 e por aí vai. Muitos jogos, cardápio vasto, você joga, ganha, recebe, sem muita demora. A 1x-bet é uma empresa séria, mundial, que patrocina grandes clubes, entidades esportivas e campeonatos, e é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E o segundo recado é do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro. Você vai ter na descrição desse vídeo um link para você comprar o curso Lucrando em Home Office por R$ 47,00. Se você tiver uma boa internet, vai ter uma equipe de suporte, vai dar toda a assistência para você, para você não errar. Mas se você não conseguir aprender, não é tão difícil, viu? Se você conseguir aprender, você pode ganhar até R$ 4 mil, numa boa ajuda. Pode ser sua renda extra ou até sua renda mesmo. Mas se você não conseguir, eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra, lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Bom, hoje foi dia de reapresentação do Vasco. Depois da desclassificação no Campeonato Carioca, no domingo, a derrota para o Flamengo, e também na quinta-feira passada, amanhã faz uma semana, da tragédia de São Januário, na derrota nos pênaltis para o ABC de Natal. Agora, 25 dias começados de hoje para o início do Campeonato Brasileiro, esperando a senhora CBF dar o ok em relação à data, 15 ou 16 de abril. Olha, o técnico Maurício Barbieri está disposto a atacar em algumas frentes, muito específicas nesses 25 dias. É bom lembrar que ele está desde o dia 12 de dezembro e hoje completa 100 dias no comando do Vasco. Já teve jogos amistosos, já teve preparação mais curta nos Estados Unidos, Campeonato Carioca, onde chegou numa semifinal, chegando em segundo lugar na Taça Guanabara, também jogos da Copa do Brasil contra o Trem e contra o ABC. Enfim, mudou o elenco, mudou os jogadores, começou com uma equipe, entrou com outra, novidades, reforços chegando e agora ele vai ter um período especial, que até acho que ele não gostaria de ter, mas já que vai ter, porque está fora de todas as competições, vai conseguir se preparar melhor. Primeiro, trabalho intensivo de campo, tático. Hoje ele já começou. Você está vendo fotos aí dele já dando instrução aos jogadores para aprimorar o uso do esquema Barbieri, que é esse que a gente viu no Campeonato Carioca, principalmente nos clássicos. O Vasco joga com uma linha de quatro, Capasso, Léo e Miranda, que são os zagueiros mais utilizados, Conceição chegou a jogar também, mas são jogadores com uma mesma característica, de zagueiros passadores, que armam, que quebram a linha. Então joga com uma linha de quatro e tem dois laterais sempre espetados, muito ofensivos. Tanto Puma Rodrigues como Piton, além de ter também Paulo Henrique e Paulo Vítor, por enquanto, como laterais reservas. São três jogadores no meio de campo, três meias, três volantes, enfim, três todos campistas que fazem todas as funções? Sim, talvez, Rodrigo, o que menos faça função é o volante mais posicional que foi encontrado durante o Campeonato Carioca. Estreou nas duas primeiras rodadas com um time alternativo, jogando na lateral direita. Andrei, Marlon e Jair, sim, são jogadores que fazem mais funções. E três jogadores na frente, três desses com dois mais agudos, o centroavante Pedro Raul e Alex Teixeira, e também as opções de Figueiredo, de Eric Marcos, enfim, jogadores que também atuaram por ali. E um outro agudo, mas que faz também a recomposição, como foi Gabriel Peck, jogador também utilizado quase em todo o campeonato e que fez muitos gols, um dos artilheiros do Vasco na competição. E a alternativa de Luco Orejano. Montar isso, fazer esse time jogar nessa linha de quatro com três e três na frente, sendo que um da frente voltando mais, sendo melhor na recomposição. Três jogadores de meio campo com funções múltiplas. Quatro zagueiros atrás, sendo dois laterais espetados e dois zagueiros por dentro, rápidos e que possam armar jogo. Um outro aspecto que vai ser muito treinado, trabalho físico, específico para alguns que estão tendo que recuperar. Figueiredo, Marlon, Luco Orejano, Eric, Andrei, Miranda, Barros, Eguinaldo, Rodrigo e Capasso. Força e resistência. Força para os mais jovens, resistência para aqueles que chegaram agora, enfim, trabalho físico intenso. Controle de carga para aqueles mais veteranos, Jair e Alex Teixeira. E manutenção para aqueles que voaram no campeonato carioca em relação à questão física, como Puma, Léo, Lucas Piton e Gabriel Peck. Amistosos, sim, para manter ritmo, entrosamento e tentar variações. O brasileiro vai ser muito distinto de forças. O Vasco vai enfrentar times que vão vir se fechar, mas são competitivos. Times que não têm tanta camisa e que, por essa situação, o Vasco tem a obrigação de vencer. E times de ponta do futebol brasileiro. Será que o Vasco vai enfrentar equipes que estão fora das suas competições estaduais, como Cruzeiro, como São Paulo, Corinthians, Santos? Enfim. Um quarto ponto. Elenco. O ideal é trabalhar, na conta da comissão técnica, entre 30 e 35 jogadores. Definidos no elenco estão os goleiros. Léo Jardim, Ivan, Rolz e Cadu. Os laterais, Puma, Paulo Henrique e Piton. Esses definidos. Indefinidos, Riquelme, Edmar, Gabriel Dias, Paulinho e PV. Zagueiros definidos. Manu Capasso, Léo, Miranda, Anderson Conceição, Zé Vitor e Robson. Ulisses e Lincoln são dúvidas. Meias e volantes, Rodrigo, Barros, Andrei, esse até junho. Marlon, Galarça e Jair confirmados. No entanto, Laranjeira, Zé Gabriel e Nenê são dúvidas. Atacantes, Peque, Orediano, Figueiredo, Pedro Raul, Alex Teixeira, Eric Marcos e Eguinaldo. Dúvidas, Rayan, GB e Paixão. São 39 jogadores no elenco. As dúvidas maiores, Laranjeiras, Gabriel Dias, esse no DM, Riquelme, Edmar, Ulisses, Zé Gabriel, Nenê e Paulo Vitor. São cinco da base que podem descer e subir. Lincoln, Paulinho, Rayan, GB e Paixão. 26 jogadores estão certos, o que abre brecha para a contratação, já que, se a gente for colocar aí na balança, 30 é o número ideal, completando com a base, 35 é o número certo para jogar. Volância tem três hoje e terá dois em junho. É a posição de mais urgência, sem contar com o Zé Gabriel. Meia são quatro. No entanto, esses quatro são incluídos Nenê e Galarça. Galarça nem tanto um meia clássico. O Nenê pode sair. No ataque, são dois centroavantes, mas dois da base. Um é o Egnaldo, desse centroavante, muito jovem. Dois da base, Rayan e GB. Então, precisa de mais. Amanhã, o diretor técnico, Abel Braga, vai dar uma entrevista coletiva importante, a partir das 14 horas. E olha, a gente vai ter que perguntar muita coisa, mas o que a gente pode dizer hoje, depois de um primeiro papo que aconteceu entre eles e o diretor executivo, Paulo Brax? Jogos, treinos serão feitos, ainda não definido qual nível. Se vai trazer um time de fora, se vai jogar contra equipes aqui do Rio de Janeiro, mas jogos, treinos, sim, serão feitos nesse período. O Vasco da Gama não vai sair do Rio de Janeiro. Os treinos serão no CT. Evitar deslocamentos. O Vasco hoje tem uma boa estrutura. Tem ali o hotel próximo, onde o clube costuma se concentrar, então não haverá saída do Rio de Janeiro. Um terceiro ponto é enxugar elenco para facilitar o trabalho e abrir brecha para novos jogadores. E os jogadores que realmente estão na mira. Vinícius, Laranjeiras, Zé Gabriel, Gabriel Dias, Edmar e Ulisses. Se pintar negócio, tirando o Gabriel Dias, que é uma situação muito mais de conversar para tentar uma rescisão, porque ele não está conseguindo se recuperar, esses outros jogadores serão negociados. E eu digo, já há negócio para esses atletas que estão se vendo, para que o Vasco tenha um enxugamento. Rick Elmes está em fase final de recuperação. É um jogador que vai ser avaliado. Um quarto ponto. Dois jogadores do elenco que estão em atividade também estão em avaliação, se ficam ou não. PV tem contrato até junho e Nenê tem contrato até abril. Nenê hoje ainda não teve a conversa, mas nesses próximos dias deve ser comunicado da decisão, que a princípio será de não contar com ele para o restante da temporada. Tem que se esperar o que o Nenê vai responder. Porque, como já informamos aqui, até o dia 4 de abril, por enquanto não mudou a data da janela, tem que se definir. Porque se Nenê ficar até o final de abril, cumprir o contrato, se ele não ficar em maio, ele não vai poder jogar. Porque ele precisa arrumar um novo clube até o dia 4 de abril. Portanto, há um prazo para definir essa situação. Já o Paulo Vitor não, está com o contrato em vigor e fica até junho. A janela abre em 3 de julho, mas ainda não há uma definição. Já falei aqui também, se o Inter pedir grana, dificilmente o Vasco vai querer. Mas não se sabe se nem uma renovação por empréstimo o Vasco vai querer. Nós vamos tentar descobrir isso. Brecha para contratar. Um volante, como eu disse, prioridade. Campuzano, jogador que está na Turquia, é o nome preferido. Seria para uma composição de agora. Leonardo saiu completamente, mas o Vasco vai trazer um jogador em maio ou junho, já para substituir André Santos, que deve ter o número de jogos cumprido para poder ter a pontuação e conseguir o seu visto para ingressar na Inglaterra. Um meia, sim, é um jogador que o Vasco quer, mas não é tão fácil. Rojas, jogador do Racing. Franco Fagundes, meia do Nacional. Todos jogadores muito caros. Nesse instante, não há um nome específico para essa posição. Um atacante de lado de campo com a perna direita. Falou-se já há algum tempo de Diego Valóis. Andrés Facis, presidente do Tadgeres, convencei com ele ontem. Me disse, nunca mais tivemos contato do Vasco da Gama. E um reserva para Pedro Raul. O Vasco esteve na bica de contratar Lelê e agora Eduardo Sacha. Prova de que o Vasco realmente quer contratar um jogador para essa posição. Urgências agora, que pode até dar uma aliviada se a CBF confirmar a janela para 20 de abril. Fechando só depois em 3 de julho até 2 de agosto. Bom lembrar que as inscrições no Campeonato Brasileiro vão até setembro. E o último ponto, importantíssimo, que nós destacamos hoje à tarde no Boletim A V. Perfil de jogador. Essa história de que jogador jovem, o time do Vasco é muito jovem. A comissão técnica não concorda com isso. Léo Jardim tem 28 anos. Puma, Capasso, Léo. Todos jogadores com mais de 25, 26 anos. Como Pedro Raul, Jair tem 28, Alex Teixeira tem 32, indo para 33. Lu Corejano faz 23 anos hoje. Tem o Piton, que tem 22 anos de idade. Mas são jogadores rodados. A comissão técnica não quer saber de idade. Porque se contrata jogador muito novo, o time é muito novo. Se contrata jogador mais experiente, esse time está muito velho. Então é contratar jogador bom. Mas que também não tem uma idade muito avançada, porque aí foge o perfil da 777. Mas sendo jogador bom, em disposição, em condição de comprar, aprovado pelos scouts, aí sim o Vasco vai comprar. Jogador independente da idade. Volto a dizer, vírgula, só se não for tão antigo. Só se não for tão velho. Ou então como Sacha, 31 anos. Mais de 5 milhões de reais para compra. Para depois revender vai ser difícil. Esse perfil de jogador não. Mas sendo bom, tendo uma boa condição, tendo 28, 27, 29 anos, o Vasco pode correr atrás. E se for jovem, 21, 22 anos, talentoso, em condição de chegar, vestir a camisa e jogar, não tem esse negócio de idade. Amanhã, como eu disse, vai ter a entrevista de Abel. E aí a gente vai ter uma ideia daquilo que já está sendo fechado. Daquilo que já está sendo feito. Vamos tentar tirar do diretor técnico do Vasco. As conversas com o Barbieri, para melhorias táticas e também para melhoria de elenco. Além da expectativa de jogadores que possam sair em breve do elenco cruzmaltino. É isso. Vamos esperar. 25 dias para a estreia no Campeonato Brasileiro. Pelo menos, por enquanto, nenhuma grande novidade. De saída e de chegada. Mas que vai acontecer. Isso vai acontecer. E por falar em chegada e saída, no próximo bloco, nós vamos falar sobre uma chegada forte da torcida do Vasco. Que se movimenta para saber do governo do Estado, da Secretaria da Casa Civil, saber do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E o Maracanã? E aí, vai ter licitação quando o povo começa a se movimentar e você vai ter todas essas informações já já. E também vamos falar com um talentoso funcionário do Vasco. Que deixou o clube na semana passada para surpresa de muitos. O que será que aconteceu com o Marcelo Azalim, o homem que desenhou a camisa mais bonita de clubes de futebol do mundo em 2022? Por que ele saiu do Vasco? A gente volta já já no segundo bloco do News, depois do recado do Dicas de Mendoza. Dicas de Mendoza Dicas de Mendoza E para começar esse segundo bloco, vou dar o recado da Barros Barreto Refrigeração para você em bom sucesso. Na rua Barros Barreto, loja 107A e B. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Sabe aquela borrachinha que vai na sua porta de geladeira ou do seu freezer? Se aquela borracha não estiver hermeticamente boa e fechando, você vai estar gastando energia e além de gastar energia, você vai estar estragando os seus alimentos. Por isso aquela borracha precisa estar muito bem vedada. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar essa borracha e vai mandar uma foto para o WhatsApp da Barros Barreto. 021-2209-5754. Diz que foi indicado aqui pelo canal Atenção Vascaínos. E eles vão produzir uma borracha nova para você e entregar na sua casa. É uma das poucas lojas no Rio de Janeiro que faz esse importante serviço para manter os seus aparelhos e, principalmente, manter os seus alimentos. Além disso, eles têm venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar, venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Procure lá o pessoal da Barros Barreto, o Douglas, a Vivi, rapaziada toda ligada, Barros Barreto, refrigeração. Bom, nós falamos muito no primeiro bloco sobre o Vasco Futebol. Agora continuaremos falar da SAF, mais assuntos fora do futebol campo, mas relacionados ao futebol sim. Primeiro falar do Maracanã. O prazo para concessão provisória termina no dia 25 de abril para a dupla privilegiada Flamengo e Fluminense. A Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado emitiu um parecer que deve, segundo ela, ocorrer uma disputa pelo TPU, que é o termo provisório de uso do Maracanã. Nicola Mitioni, secretário da Casa Civil, que é o responsável pela concessão, informou que o Estado vai esperar até o início de abril para decidir que medidas tomar. Abre aspas para o senhor Nicola Mitioni. Nenhuma decisão será tomada sem respaldo técnico e jurídico. Esperaremos até o começo de abril. É o que espera realmente, principalmente, o torcedor do Vasco. Mas o Vasco também tem o pé atrás, porque há um receio que, mesmo que com todo esse papo, depois da resposta protocolar emitida na segunda-feira, que nós divulgamos ontem aqui no News, dizendo que depende do Tribunal de Contas, depende deles. O Maracanã não tem nenhum tipo de gestão se não tiver o Tribunal de Contas dando ok. O governo do Estado não pode se meter nisso. Enfim, tiração da reta total. Então, o Vasco da Gama, a Vasco da Gama SAF, que toca o futebol, tem essa preocupação. De que, no final das contas, esse respaldo técnico e jurídico respalde, como vem fazendo nas últimas seis vezes e nos últimos quatro anos, Flamengo e Fluminense. Mas, de qualquer forma, esse parecer da Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado já dá, pelo menos, um indicativo de que o Vasco está incomodando. Mas, olha, vai incomodar mais, porque agora chegou ao torcedor. A torcida resolveu se mexer. E o torcedor, que não é o torcedor organizado, o torcedor comum, o torcedor raiz, aquele que vai ao estádio e aquele que adora também ir ao Maracanã. O advogado Jorge Carvalho reuniu um grupo e distribuiu um abaixo assinado para chegar às autoridades exigindo decisões sobre essa situação esdrúxula da licitação do Maracanã, que já vai para quase cinco meses, suspensa sem nenhum tipo de resolução desde o dia 27 de outubro de 2022. Eles fizeram esse abaixo assinado via internet. E você está vendo aí. Pois bem, o que é pleiteado? Na verdade, os torcedores fazem uma carta que está exposta exatamente no link que você vai encontrar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Você vai entrar lá e vai apenas assinar. Dar um clique. Se quiser deixar um depoimento, todo mundo deixa. Eu deixei. Deixei meu depoimento e dei a minha assinatura. Segundo o doutor Jorge Carvalho, era necessário fazer isso. Vamos então ler aquilo que foi escrito nesse manifesto do torcedor, nesse abaixo assinado e o que eles estão pleiteando. O complexo esportivo jornalista Mário Filho, mais conhecido pela Alpunha de Maracanã, é administrado hoje por apenas dois clubes do Rio de Janeiro de forma provisória e emergencial. Essa questão provisória dura mais de quatro anos seguidos e fere os princípios de isonomia e igualdade, sem contar com muitos outros direitos previstos em diversas leis do Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Torcedor e principalmente da Constituição Federal. O governo do Estado do Rio de Janeiro, nesse período de tempo, não conseguiu realizar o processo licitatório, que deve ser criterioso, transparente e principalmente justo. Fato esse que gera um imenso prejuízo para todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, que foram responsáveis pela construção e, por muito tempo, pela manutenção do mesmo, e que possuem o direito de usufruir do bem público, construído com o dinheiro de todos. Nesse cenário, sem a respectiva licitação, não temos a certeza absoluta de que o estádio possui a melhor gestão possível e as melhores condições de utilização de forma democrática por todos os clubes do Rio de Janeiro. E nós fomos ouvir o advogado Jorge Carvalho, do direito cível, do processo cível também, é um advogado que tem conhecimento nesse assunto, já mandou carta para a Lerge, já mandou carta para o governo do Estado, já mandou e-mail para a Secretaria da Casa Civil, exigindo, como cidadão do Rio de Janeiro, que algo fizesse efeito. Só que agora, esse movimento é para chegar ao Ministério Público, que é quem regulamenta as leis, é quem fiscaliza as leis e se estão sendo bem utilizadas. Vamos ouvir, então, o advogado Jorge Carvalho, que primeiro fala por que foi feito esse abaixo-assinado e por qual razão os torcedores estão lutando por isso. Então, Flávio, boa noite. Com relação à comunicação que nós vamos fazer ao Ministério Público com relação à questão do Maracanã. Alguns torcedores se reuniram e fizeram, estão fazendo um abaixo-assinado, de modo a recolher o maior número de assinaturas, para que essas assinaturas sejam enviadas ao Ministério Público, juntamente com uma petição solicitando providências, uma vez que o Ministério Público, como fiscal da lei, do cumprimento das leis, ele tem legitimidade para que ele possa propor uma ação civil pública ou popular, para que ele possa cobrar, para que ele possa fiscalizar esse cumprimento das questões envolvendo a licitação do Maracanã. O objetivo é que essas assinaturas sirvam de base para que, caso o Ministério Público não se manifeste, não se pronuncie, os próprios torcedores vão entrar com uma ação, uma ação popular, de modo a cobrar explicações do governo estadual sobre essa questão toda que envolve a licitação do Maracanã, todos esses percalços, esse termo, essa concessão provisória, tudo isso. Quais as consequências, Jorge, desse abaixo-assinado? Até onde pode chegar isso? No caso de chegar a ter uma ação dos torcedores, ela vai ser uma ação voltada exatamente para o cumprimento do edital, do edital anterior, e de tudo aquilo que tem acontecido com relação às questões dessa concessão provisória ou precária, que está sendo exercida por dois clubes. Nessa ação vai ser proposta a discussão com relação à validade dessa concessão provisória, a validade dos termos, a forma como os clubes que estão administrando o Maracanã têm se posicionado, a forma como os clubes têm se colocado como donos do Maracanã, tudo isso vai ser colocado na ação e vai se levantar essa questão. Mas tudo com muito cuidado, tudo com muita ênfase em não atrapalhar, porque como nós não sabemos a posição do clube, e essa ação não é do clube e sim dos torcedores, então nós vamos fazer uma ação querendo resguardar o direito do torcedor, que está garantido lá na Constituição, está garantido no Código de Defesa do Consumidor, e que é um direito de cada um cidadão, uma vez que o Maracanã é um bem público de todas as torcidas, inclusive esse fato que ele precisa ser aberto a todos os clubes do Rio, está constando desde a época da concessão, sem contar que o Vasco foi o primeiro campeão no Maracanã e a sua torcida não pode ser alijada do estádio. Muitos torcedores são descrentes, muitos que dizem, não vou assinar porque não vai chegar a lugar nenhum, Por que assinar é importante? Por que você não deve ser descrente? Quem explica? É o advogado Jorge Carvalho. A quantidade de assinaturas que nós tivermos nesse abaixo-assinado vai ser determinante, porque vai mostrar um pouco a força da torcida, de todos aqueles que estão se sentindo lesados com toda essa situação. Então a intenção é demonstrar ao Ministério Público que é um órgão fiscalizador e também temos a opção de enviar isso para a LERJ e para o próprio governo do Estado de mostrar que a força dos torcedores é uma massa de torcedores que estão se sentindo prejudicados em razão dessa concessão precária do estádio do Maracanã. Esse estádio que é um bem comum, um bem público e não pode ser tratado dessa forma. Independente das preferências do governador, se ele é do time A ou do time B, a concessão do Maracanã tem que ser tratada de uma forma isonômica, de acordo com o princípio da isonomia, que reza lá na nossa legislação e isso é o mais importante. Então assinar esse termo é importante para nós termos uma chance maior de demonstrar a força da torcida do Vasco. O link está fixado aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá, dá um clique, entra no abaixo-assinado, dá apenas assinar o abaixo-assinado ao direito de que você possa também deixar um comentário e faça espalhar esse link para muitos vascaínos, seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Quanto mais gente assinar, melhor. Vai fortalecer, como disse o doutor Jorge Carvalho, mostrar que o torcedor, o cidadão carioca, o cidadão brasileiro está indignado com essa situação. Um outro tema que também é relacionado à Vasco Saf é o marketing do clube. O diretor de marketing, diretor comercial, como quer ser chamado ou nomeado Caetano Marcelino, tanto faz. O importante é aquilo que está sendo dado. Há uma expectativa muito grande quanto à questão do sócio-torcedor, por exemplo. Mas um fato que aconteceu recentemente causou muita, mas muita surpresa. Você está vendo aí a camisa Off-White, Off-White, camisa 3 do Vasco, lançada pela capa, junto com a camisa vinho e a camisa negra, com detalhes em dourado. Essa camisa Off-White, como está sendo mostrada aí, foi eleita a camisa de clube de futebol mais bonita do mundo. E foi desenhada por um craque talentoso, que não tem culpa. O designer, ex-designer do Vasco, Marcelo Azalim, que, é claro, ganhou notoriedade, apesar de ser uma pessoa de hábitos simples, que raramente dá entrevistas. Mas causou, como eu disse, muita estranheza, que Marcelo Azalim tenha saído do Vasco na semana passada. E eu fui atrás do Marcelo Azalim, porque muita gente manda mensagem, muitos torcedores, muitos inscritos, gente pelas redes sociais, mas não entendendo como o Marcelo Azalim, que faz os uniformes do Vasco, que consegue esses feitos, que ele mesmo não gosta de se vangloriar, apesar de ficar orgulhoso, mas é muito mais pelo Vasco, gosta muito do Vasco, é apaixonado pelo Vasco, mas, de qualquer maneira, como um cara desse, não fica no clube. É estranho, porque uma empresa profissional que entra para gerir o futebol deveria reter talentos, e não expurgar os talentos. Na verdade, a relação desde que Caetano Marcelino chegou ao Vasco, não é das melhores com o departamento de marketing, porque, além de Marcelo Azalim, quem também saiu foi o diretor de marketing, Fábio Monterrosso, que não quis falar, apenas disse, Flávio, saí por incompatibilidade com a atual gestão. Mas Marcelo Azalim resolveu. Depois de sete anos, ele falou e vai falar por que que saiu. Porque ele não consegue acreditar que saiu do Vasco. Está realmente muito chateado, muito triste. Ele recebeu propostas durante todos esses anos e não quis sair, não aceitou nenhuma proposta por acreditar. Sair seria até normal, mas, nesse momento, ele acha que foi muito complicado deixar o Vasco da gama. A gestão mudou parâmetros e isso, na verdade, não ajudou. Estava muito difícil, mesmo o marketing, que foi valorizado, que conseguiu grandes feitos, sem nenhum apoio, sem nenhum suporte, nesses últimos anos. Será que a repercussão com a torcida pode ter ocorrido aí um fato de vaidade? Será que aumentou a vaidade? Será que é difícil para o novo diretor comercial lidar com pessoas que são queridas pelo torcedor, talvez porque não seja a seara deles? É uma dúvida. Só que o marketing do Vasco hoje não está feliz. Há mais gente dentro do departamento de marketing que não está satisfeito com a operação que está acontecendo. E Caetano Marcelino está há pouco tempo. Marcelo Azalim, e eu perguntei a ele, já já ele vai falar, alguma questão de grana? E ele disse, não, tudo ok, tudo em dia. Time, algum problema com o time? Flávio, equipe ótima, zero problema. E a questão da vaidade? Ele falou, cara, zero vaidade. Todos esses prêmios, é claro, a gente fica muito feliz, mas são prêmios para o Vasco. Isso me valoriza, mas valoriza, acima de tudo, o time do marketing. Marcelo consultou a família, e a família disse, se você não está feliz, saia. E ele realmente não estava feliz. Vamos ouvir então Marcelo Azalim, o craque do design do Vasco, das camisas, ganhador aí de prêmios. Primeiro ele fala, por que saiu do Vasco? Com a entrada do novo diretor de marketing, alguns processos foram mudados, principalmente na área de atuação como design, onde eu era responsável pela criação das identidades visuais, aprovações, e inclusive os desenvolvimentos dos uniformes que eram feitos em parceria com a Capa. Infelizmente, eu fui sendo esvaziado das minhas funções, e vale ressaltar também que outras pessoas lá tiveram esse problema. Infelizmente, como não tinha diálogo, a minha decisão em sair, cara, nunca foi tranquila, nunca foi fácil, mas, pô, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, e eu precisava buscar um lugar onde eu pudesse continuar crescendo profissionalmente. Agora, fala o que mudou com o marketing do Vasco com a vinda da SAF e a entrada de Caetano Marcelino. Com relação às mudanças do marketing do Vasco sobre a SAF, eu realmente esperava que a equipe que já atuava, entregava, mesmo com poucos recursos e tal, tudo aquilo que a gente já sabe, ela fosse, de fato, valorizada. Cara, é importante ressaltar que a mudança na equipe de marketing não deve ser vista como um problema em si, mas sim a falta de reconhecimento e valorização dos profissionais que já estavam atuando e entregando os bons resultados. Além disso, cara, a manutenção dos profissionais experientes que, de fato, sabem e conhecem a história do Vasco garantiria a continuidade dos projetos que sempre foram bem-sucedidos e, principalmente, a manutenção da identidade e a essência do Vasco. Qual é o futuro do Vasco agora sem a sua presença? O que você espera do futuro do Vasco e também do seu futuro, Marcelo? Quanto ao futuro do Vasco, eu, sinceramente, espero que o clube continue sempre crescendo, cara. Sempre buscando o protagonismo, esse protagonismo que sempre foi sua marca registrada. Eu vou sempre torcer, cara, independente de quem esteja lá no comando. Quanto ao meu futuro, eu tenho que buscar um lugar onde eu possa ser valorizado pelo meu trabalho, entendeu? Eu quero colocar minha criatividade e meu talento em prática, ser respeitado como profissional. Eu acredito ainda que tem muito que aprender, muito que crescer, então é isso que eu vejo para o meu futuro. E para encerrar, ele fala da satisfação de ver produtos como a camisa Off-White sendo eleita como a mais bonita do mundo, mas deixa bem claro, vai dar de zero em relação a isso. Cara, é um orgulho imenso para mim ter sido responsável pela criação do Uniforme 3 do Vasco. Eu tive total liberdade e apoio da gestão do CRVG em todo o processo de criação e desenvolvimento desse uniforme. Desde o layout até a escolha das cores, dos desenhos dos azulejos que compõem o tecido de jacar, acompanhar ele de perto na fábrica junto com o pessoal da capa. O departamento de marketing fez parte e se sentiu parte desse projeto também, desde a criação até a campanha. Ver esse uniforme sendo elogiado mundialmente, ganhar prêmios, porra, e vale abrir um parêntese aqui, ganhar prêmios é importante sim, porque coloca, coroa, o belo trabalho que a gente fez. Então, ver que a gente elevou o nome do Vasco positivamente pelo mundo é muito gratificante. Além disso, ver a torcida que sempre apoiou o meu trabalho, sempre defendeu o meu trabalho e ver que ela veste com orgulho essa camisa que chega a ser elogiada até pelos torcedores rivais. é muito gratificante. Então, eu tenho certeza que esse uniforme entrou para a história do Vasco e eu não podia ter outro sentimento a não ser de felicidade e de muito orgulho em ter feito isso. Bom, como eu já coloquei aqui, o canal está aberto ao diretor comercial, ao diretor do marketing. Como ele quer ser chamado, tanto faz. É alguém que cuida da área comercial, da área de marketing do Vasco. Já falei aqui que há cerca de uma semana no evento da Ambev do Zé Delivery, estive lá, levei material para ouvi-lo, recebi a autorização da comunicação do clube e simplesmente Caetano Marcelino sumiu. Não quis falar com a imprensa, não quis gravar nenhum tipo de entrevista. Acho estranho porque um evento de marketing para divulgar um produto que é importante para todos os clubes e o Vasco estava lá representado por ele, o diretor de marketing se esquive dessa forma. Caetano, já falei isso para você inclusive pessoalmente, aqui somos apenas o caminho, gostaríamos muito de ouvi-lo, saber das suas ideias. E também, o canal está aberto para que você possa explicar as saídas de Marcelo Azalim e de Fábio Monterrosso. Monterrosso, um ótimo profissional, mas Marcelo Azalim, talentosíssimo, craque, vascaíno. Por que os dois saíram? Eu acho que de alguma forma, Caetano, o torcedor que gosta tanto dos trabalhos, que consome tanto os produtos da capa e os produtos do Vasco da Gama, que são também angariados pelo marketing, além dos associados, gostariam de uma explicação. Por mais que sejam funcionários, mas são funcionários queridos de muito tempo. Fábio Monterrosso está a menos tempo, mas também está a um tempo considerável. E Marcelo Azalim, que nos deu essa entrevista agora, está há sete anos do Vasco. Está aqui aberto e que não haja nenhum prejuízo a Marcelo Azalim para que ele possa conseguir lograr êxito em outro clube, em outra área. Vai ser triste, mas que ele possa ser muito feliz porque é um profissional muito, muito gabaritado. O canal Atenção Vascaínos está aberto. Se não houver problema, a gente não morte. A gente está aqui apenas para ouvir e esclarecer esses assuntos ao torcedor. Agora nós vamos abraçar algumas peças muito legais no final desse Avene News. Quero abraçar a galera do Sub-60 do canal Atenção Vascaínos. Estamos combinando aquele almoço mensal que vai ser um prazer. Grande abraço ao meu amigo Anderson Ruiz que hoje me aturou ouvindo as minhas lamures, a gente batendo pá, falando de vida. Grande abraço ao Walter Coelho, grande Valtinho. Ao Walter Muniz, figura também muito querida. E ao Luiz Amadeu, rapaziada do Sub-60. Vamos reunir aí, bater um papo, tomar alguma coisa, beber algum negócio gostoso, comer aí uns quitutes, cuidando da saúde, mas bater aquele papo que vai ser muito legal. E quero mandar um grande beijo, um grande abraço ao casal José Arthur e Paula Brandão que me receberam no último sábado na casa deles, na cobertura lá da Tijuca, bem próximo do Maracanã, para um churrasco e para bater papo, para aliviar a cabeça, pensar em outras coisas, a não ser trabalho, trabalho, trabalho. Doutora Paula, doutor Zé Arthur, que depois me deu uma carona para a Zona Sul do Rio de Janeiro, ele é médico, está sempre de plantão atendendo as pessoas. Muito obrigado pela acolhida de vocês, vocês que estarão no evento do dia 1º de abril no sítio Chequinar, o evento do canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã tem programação Atenção 9+, tem também programação aqui no canal Atenção Vascaínos, tem entrevista do Abel às 2 horas da tarde, amanhã o News Promete. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma. Atenção para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias! Tchau, 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 tchau!